Queridos amigos e irmãos, Depois do grande Papa João Paulo II, lembra-nos, senhores cardeais, ele gera-me, simples e humilde trabalhador na vinha do Senhor. Consola-me saber que o Senhor sabe trabalhar e agir também com instrumentos insuficientes. Talvez ninguém lembre, foi com estas palavras que o Papa Bento XVI iniciou o seu pontificado no dia 19 de abril de 2005. Imagino que você lembre daquele momento. Pois bem, o Evangelho deste 25º domingo nos fala exatamente da importância de trabalhar na vinha do Senhor. Deus Pai, todos os dias e a todas as horas, deseja empregar um novo trabalhador. O Senhor nos procura como o dono da vinha do Evangelho deste domingo e procura-nos com insistência. Sai de madrugada a nossa procura, porque o amor tem pressa, o amor anseia encontrar a pessoa amada. E como o amor é insistente, o Senhor vem sempre, a cada momento, em cada ocasião, sempre à nossa procura. Pelas nove, ao meio-dia, pelas três da tarde. E até mesmo às cinco da tarde, quando o sol já se esconde, o Senhor vem novamente. Sempre é tempo de conversão. Sempre é tempo de voltar para o Senhor. Aí então, experimentaremos que tudo é graça, que o pensamento de Deus para nós é amor, que não é mesquinho, que sabe tratar a todos com generosidade, fazendo primeiro no seu reino aquele que tem coragem de crer no amor, de ir ao encontro do Senhor, mesmo que seja a última hora. O mundo, a humanidade e o cristão precisam voltar para o Senhor. A única coisa é que nos pede é que nós acreditemos no seu amor generoso, no seu perdão abundante, e que nos convertamos de todo o coração. Mas veja, Deus quer trabalhadores, isto é, pessoas que estejam interessadas em capinar a terra, lavrá-la, prepará-la bem, semear o campo, cuidar das plantinhas e colher os frutos. Talvez não participemos de todos ou de todas as etapas, mas uma coisa é certa, somos trabalhadores na vinha do Senhor. Nós agradamos a Deus ao arregaçar as mangas para estender o seu reino de amor e de paz. docilidade. Neste trabalho é preciso docilidade, esforço e criatividade. Docilidade. Dizia São João Maria Vianney que os santos foram felizes porque seguiram com fidelidade os movimentos que o Espírito Santo lhes inspirava. Há momentos em que a nossa soberba poderia dizer que nós temos ideias até mesmo melhores que as de Deus. Imagine só, e se você fosse Deus por um dia? Além da impossibilidade do caso, talvez o sujeito em questão procuraria resolver os grandes problemas da humanidade, evitar todos os desastres naturais, dar comida a todos os que padecem fome, desarmar a todas as nações que têm bombas atômicas, evitar todos os abortos que acontecem no mundo inteiro e assim por diante. Essas coisas são boas. Então, pergunta-se por que ao aparecer Deus não as faz? por que impõe-se outra pergunta à nossa consideração? Por que? Era um bem que o Pai livrasse o Seu Filho Jesus Cristo da morte? Certamente. Mas não foi um bem maior permitir que o Filho sofresse e nos libertasse de todos os nossos pecados, nos abrisse as portas do céu e nos fizesse felizes por toda a eternidade? Sem dúvida. Sendo assim, temos que ter cuidado para não sentar a Deus no banco dos reus e julgá-lo injustamente. O melhor que nós podemos fazer quando não entendermos os projetos de Deus é ser-lhe dóceis, acreditando que Ele sabe mais e faz melhor do que nós. Por mais evidente que seja, é preciso que nos lembremos disso para que inconscientemente não tomemos o lugar de Deus. O esforço, ainda que tudo esteja nas mãos de Deus, Ele pede que também nós coloquemos as nossas mãos ao seu serviço, que arregacemos as mangas e trabalhemos na sua vinha. Tudo é graça. É verdade. Mas também é verdade que as coisas dependem de nós e acontecem na medida em que nós fazemos a nossa parte. No trabalho na vinha do Senhor, é muito importante que estejamos dispostos a suar a camisa, a criar calos nas mãos, a subir e descer ladeiras nessa plantação de Deus. Temos que mostrar verdadeiro interesse pelas coisas de Deus, não tanto através das palavras, mas através de uma ação generosa e cheia de amor. Deus merece. Perguntemos-nos, interessa-me verdadeiramente em terminar o meu trabalho profissional, momento importante de apostolado, com perfeição, e oferecer este trabalho ao Senhor como uma oferta agradável. Aproveito as ocasiões que a Divina Providência me concede para evangelizar os meus companheiros de trabalho, tanto pelo exemplo de vida, quanto pelas palavras. Penso na oração como ser mais eficaz no meu apostolado, junto aos meus amigos e conhecidos. Rezo para que na vinha do Senhor haja mais trabalhadores, para que efetivamente venha a nós o reino de Deus. Uma terceira reflexão é sobre a criatividade. Já foi dada uma pequena dica no campo da criatividade apostólica. Rezar para encontrar novas maneiras de evangelizar as pessoas que entram em contato conosco. Criatividade é fazer uma ligação a uma pessoa para felicitá-la no dia do aniversário e aproveitar e convidá-la, quem sabe, para um encontro de evangelização, para a celebração da Eucaristia naquele dia. criatividade apostólica é fazer uma reunião ao redor da palavra, com os amigos da faculdade, com os amigos de trabalho, aproveitar para terminar com um momento de oração, dando uma pequena reflexão sobre algum tema relacionado à vida espiritual. criatividade criatividade evangelizadora é convidar alguém para visitar uma igreja e falar-lhe de Deus. Enfim, cada um tem que inventar as suas maneiras de ser estratégico com os seus amigos, com a sua família, com os seus conhecidos para oferecer-lhes, respeitando a liberdade deles, claro, o melhor que nós temos, Deus e a vida eterna. Somos trabalhadores na vinha do Senhor e o mais normal é que nós trabalhemos de verdade. Deus de consolação e de justiça, Tu és o dono da vinha, Tu és imprevisível e gosto de Ti a si mesmo, porque Tu não olhas o lucro e a fortuna sempre em perigo, Tu olhas o coração dos filhos que esperam como passarinhos um grão de trigo para comer. Todos os pássaros são iguais quando têm fome e procuram comida. Oh, meu Deus, te amo porque não guardas a lista dupla do dar e do receber, das horas de trabalho e do salário. Tu és pai que dás comida ao filho que já corre pelos campos e ao recém nascido que sonha e faz sonhar. Senhor, que nunca a Tua igreja seja uma empresa, mas uma casa onde tem um coração e um pão para todos. Irmãos, Jesus nos diz de ir para a sua vinha. compreendemos bem que Jesus não faz distinção, mas que se dirige a todos sem exceção. Cabe a nós aceitar sermos contratados. Há trabalho para todos, vamos, pois, para a sua vinha. E que Deus abençoe a todos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.